A ADA, pessoal, nessa quinta-feira está ameaçando voltar para dentro da nuvem, mas eu acredito que ela não vai fazê-lo. O que está segurando a ADA nesse momento é a mediana do canal de Keltner, que se confunde com a linha superior da nuvem aqui no diário. E que também se confunde com a linha superior da nuvem na projeção. Então, é um suporte muito poderoso. É bem provável que a gente esteja desenvolvendo aqui uma subfigura triangular, que vai se desdobrar numa explosão ascendente, para buscar essa camada congestional representada por esse suporte, que aqui vai ser uma resistência na altura de 0,80. Aqui a gente vai desenhar uma onda 2 e, numa onda 3, buscar esses cumes aqui na faixa de 1,20, 1,22. Mas na projeção, a nebulosidade esverdeada segue flat com as linhas flat. Estava ganhando espessura, mas em virtude dessa corretiva que trouxe a ADA de 0,60 para esse patamar agora, de 0,53, 8, é que acabou deixando as linhas flat. Mas o prognóstico é muito positivo, é um claro movimento acumulacional, que está desenhando uma figura triangular que vai se desdobrar numa pernada ascendente para buscar 0,80, desenhar a onda 2 e, numa onda 3, buscar 1,20. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco eu volto com o XRP, vou fazer só o gás da rede Solana e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Abaixo, grande abraço, até daqui a pouco.